Olá, galera! Aqui, ó, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da velha professora malvada Scary Titi misti! Ela mesma, misti! Parece até que espirrou, né, gente? Ela mesma, porque hoje é dia de dica topzera, como todos os dias aqui no canal, meu povo! Dia de dica topzera aqui na professora malvada. Quer deixar uma dica top e aparecer aqui no canal? Eu quero! É só colocar aí embaixo, galera, nos comentários. Muito fácil. É só escrever. Escreve bem detalhadinho pra gente conseguir fazer a dica. Ou pode mandar também por e-mail para dicagenatinha.com. Belezinha, belezura, entendido. Ah, mas eu sempre mando. Eu mando há um ano. Gente, às vezes demora ou às vezes a sua dica já foi feita por outra pessoa que comentou, né? Às vezes alguém comentou antes. Então, entra a dica da inscrita aí na tela. Do inscrito de hoje aí na tela. É do canal Anderson Gonçalves. Ah, não. É inscrita. O canal é que é inscrito. Palavra secreta. Monstro. Não é dessa fase, tá, galera? Renatinha, eu tenho um bug na Scary Teacher. Você pega a escada da sauna e vai na parede esquerda da porta secreta do porão. Ok, entendi. Parede esquerda da porta secreta do porão. Põe a escada lá. E lá tem um super segredo. Ai, ela me deixou na tensão, gente, sem saber o que é. Meu nome é Gabriela. É em qualquer fase. Gabriela, Gabi. Posso chamar de Gabi, Gabriela? Gabi. Olha, eu fiquei curiosa. E como eu fiquei curiosa, eu vou deixar de palavra secreta curiosa, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem curiosa vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Não vi! Grita aí! O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou curiosa? Não vale mentir não, hein? Então, bora pro game. Bom, galera. Gabi, um grande beijo. Muito obrigada aí pela dica. Vamos ver aqui. Ela falou que pode ser em qualquer fase. E todo mundo sabe que quando pode ser em qualquer fase, né? Todo mundo que assiste aqui o canal. Eu prefiro a fase da sauna porque a gente consegue, consegue prender a véia. Então, bora lá! Galera, tô aqui com o Nick. Da última vez eu joguei com o Nick. Então, vou manter ele aqui. Porque tem fases que até nebuga muito, né? E, ó, vou trancar a véia na sauna. Vou pegar a escada da sauna, que ela falou que tem que ser a da sauna, né? Foi que eu entendi. E aí, vou pra porta secreta do porão na parede esquerda. Tem duas portas secretas. Então, a gente vai tentar a primeira da parede esquerda. E depois a gente tenta na outra. E aí, galera, ela falou. Vai na parede esquerda. Pera aí, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Vai na parede esquerda do porão. Lá tem um super segredo. Vamos lá, gente. Eu tô muito... Ih, eu demorei demais, galera. Tá valendo aqui. Esqueci que a véia vai subindo. Vamos, vamos. A gente vai conseguir. A gente chega a tempo. A gente chega a tempo. Renatinha, Renatinha, Renatinha. Corre, meu Deus. Ela já tá vindo. Ela já tá vindo. Ah, meu povo do céu. Sua noob. Vamos ver. Ali, 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 ali. Vamos pegar a bomba. Tchau, véia. Beleza. Vamos esperar, véia, ir pra sauna, né? E eu acredito que a parede esquerda da porta secreta seja essa aqui, tá? Mas a gente vai tentar também o lado esquerdo dessa aqui, beleza? Ela falou pra gente colocar a escada e que a gente vai achar um super segredo. Mas a Gabi não falou pra gente qual é o segredo. Gente, eu acho legal deixar os outros assim na curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai saber se tá fazendo a lasqueira certa ou não, né? Que a gente não sabe qual é o segredo. Olha, entrou na sauna. Mas vamos tentar, né, galera? Temos que tentar. Vou abrir aqui. Vou pegar a escada. E aí vou pro porão, meu povo. Eu vou pela frente, gente. Que eu esqueci de trazer martelo. Pra gente poder entrar por aqui. Então vou pela frente. E vamos ver se vai dar certo, beleza? Bora lá, galera. Parede esquerda, segundo o Gabi. A gente vai encontrar um super segredo. E aí me deixou na curiosidade. A gente tem que vir aqui testar, né, gente? Deixa eu desligar a TV pra não gastar energia. Vai, lasqueira. E vamos lá, gente. Espero conseguir. Porque é muito difícil posicionar a escada aqui. E se a gente perder a escada... Só tem uma, né? Porque é da sauna que ela falou pra comecei. Então vamos lá. Parede esquerda. Seria essa aqui, né? Opa! Foi certinho já de cara. Ué. Gente. Tá aqui. Eita. Cadê a escada? Foi, gente. A escada tá aqui. Tá certo. Ué. Eita, Lele. Perdi a escada? Perdi. Onde foi parar a escada, gente? Será que esse é o super segredo? Que a escada some? Vamos ver se a gente consegue achá-la aqui. Porque se não, lascou. Se não, a gente vai ter que tentar com outra escada, galera. Porque a escada sumiu, né? Vamos ver. Gente, a escada sumiu. Lasqueira do céu. Cadê essa escada, gente? Gente, sumiu por completo, ó. Sumiu o real oficial. Deixa eu ver se ela foi parar aqui. Opa! Vem uma escada, gente. E foi aqui embaixo. Ela tinha que estar por aqui. Muito estranho isso, né? Vamos tentar com outra escada? Porque essas escadas são tudo igual. Então, não acho que vai dar diferença. Eu acho que ela quis dizer a escada solta, né? Quando ela falou a escada da sauna. Mas vamos lá. A gente conseguiu posicionar. Vamos ver se vai dar certo, gente. Vamos ver, vamos ver. Eita, lasqueira. Vamos ver se agora vai, hein? Aqui. Opa! Posicionei certinho, hein, povo? Agora vai. Será que é esse o segredo? Que a gente fica meio lá e cá... O que é isso, galera? Onde eu vim parar? Ai, que susto, povo. Eu achei que a gente tinha entrado na lasqueira do quarto secreto. Eu fiquei tão nervosa, gente. Eu achei que a gente tinha passado. Gente, tá quase lá, hein? Tá quase lá. Tá vendo, ó? O quarto secreto, ele fica bem ali embaixo, ó. Tá vendo? Como se fosse aqui. Ó. Gente, a gente tá quase dentro, hein? Quase dentro do quarto secreto. Será que é isso que ela queria mostrar pra gente? Olha só. A gente fica no meio, tá vendo? Como se a gente estivesse numa passagem mesmo. Eu acho que até que eu consigo fechar a porta daqui. Não, essa não. Mas essa daqui eu conseguiria. E até, gente, a gente consegue tacar coisa por aqui, eu acho, ó. Opa, eu caí. Ih! Que isso? A escada caiu também. Vamos tentar de novo colocar ela. Vamos tentar aqui, galera. Acho que vai, hein? Vamos ver. Tem que colocar bem certinho, que nem eu tinha colocado, galera. Opa, acho que caiu, caiu. Vamos tentar de novo. Gente, esse é o lado esquerdo da parede da porta secreta. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Ó. E eu acho que a gente consegue tacar o martelo pra cima, ó. Tá vendo? Eu acho que... Opa, não. Não foi. Eu achei que o martelo ia lá por cima. Se a gente pular e tacar. Agora foi. Ele foi pra algum lugar aqui, o martelo, galera. Tá vendo, ó? Em algum lugar aqui. A gente fica meio que no meio, galera. É muito louco, ó. Tá vendo? Será que é isso que ela quis dizer que a gente ia achar? Será, galera? Eu vou tentar. Ó, o martelo ficou ali. Eu achei que tinha ido, não tinha. Eu vou tentar colocar nessa parede daqui, ó. Que é também a parede esquerda do lado da porta do porão. Eita, Lelê! O martelo subiu! Olha onde o martelo ficou, que doideira! Gente! Será que é esse o super segredo, galera? Eu ainda tô curiosa. Por isso que não dá pra saber, né? Ó. Ó. Eita! Eita, eita! Tá meio presa aqui. A gente não tá conseguindo subir. Ó, mas ela não tá presa direito, não. Ela fica girando e volta pra aquela outra parede, né? Vamos tentar o lado esquerdo dessa daqui. Beleza? Mas eu acho que ela quis dizer aquilo, né? O super segredo da gente ficar meio lá, meio cá, né, galera? Olha lá, ó. Parece até que eu passei. Mas ainda falta um pouco pra eu passar. Tá vendo, ó? Eu consigo ver tudo. Tocar o gongo, ó. Consigo tocar o gongo. Tô praticamente aqui, galera, ó. Mas não consigo passar, ó. E se a véia me ver, eu já mostrei algumas vezes aqui. Ela pega a gente ali por cima, né? Muito louco isso. Ela consegue pegar a gente ali por cima. Mas por pouco, parece... O que que tem ali? Ah, é o pedaço da escada. A escada passa pro quarto secreto, mas a gente não, né, galera? Fui tentar passar por cima da porta. Vamos ver, peraí. Não vai, galera. Tá do lado esquerdo, como ela mandou. Mas eu não tô achando nenhum segredo, não, galera. Eu fui tentar fazer um esquema aqui. Vamos lá, ó. Eu achei que fosse dar, mas... Parece que não, hein, galera? E a escada tá, assim, muito bem posicionada, galera. Galera, eu tô tentando o máximo pra gente ir, ó. Tô indo devagarzinho. Pra ver se a gente vai indo pro lado. Mas não vai. Tá vendo? A gente fica preso aqui. E não vai. E eu não sei dizer se era esse o super segredo que a Gabi falou pra gente ou não. Gabi, comenta aí. É esse o super segredo que a gente fica aqui no meio, ó. Será? E dá pra gente ficar vigiando tudo? Não sei. Dá até pra tocar o gongo, ó. Comenta aí pra gente descobrir. Eu não sei se é, galera. Ai, que susto, gente. Gente, parece muito que a gente vai entrar no quarto secreto quando vem pra cá. Mas não entra, gente. Ó. E o quarto secreto é bem embaixo da sala da véia. Dá pra ver, né? O quarto secreto é como se fosse aqui, ó, galera. Mas a gente não tá conseguindo entrar por nada nessa vida. Tá difícil. Não vai. E eu não sei se era esse o segredo da Gabi. Gabi, comenta aí pra gente saber qual o seu segredo. Se alguém descobriu alguma coisa diferente, comenta aí também que eu fixo o comentário. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Eu quase bati no gongo, galera. Ativa o sininho e nos vemos no próximo... Gente! Gente, onde eu vim parar? Que isso, galera? Gente, onde eu tô? Ai, que susto, atalhos do armário. Nos vemos no próximo game.